Vou gravar um videozinho pra vocês, ensinando vocês como usar o garfinho pra fazer aquele acabamentinho que qualquer pessoa tem um garfinho em casa, tá? Pra facilitar a vida de vocês, tá bom? Nessa cor aqui, ó, eu usei o marrom da FAB e o vermelho natal da FAB. Eu misturei uma gotinha de cada e deu essa cor assim. Ficou um rosa bem bonito, viu gente? Então eu vou passar, eu uso a espátula da MP mesmo, vou passar ela retinha. Vou deixar subir em cima, pra ficar uma quina imperfeita. Vou usar essa espátula pra mim fazer aquele espiral aqui no meio, ó, que é só encosta e gira só a bailarina, ó. Minha mão tá parada. E aí eu só vou levando pro meio. Certo? E agora eu vou fazer com o garfinho. Como que é? Muito simples. Eu vou encostar o garfinho e eu vou girar a bailarina e vou fazendo movimento de onda, ó. Até eu chegar aqui no topo. Então vamos lá, ó. Ó. Certo? 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 Música